Boa noite para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre vendas na internet, pelo WhatsApp especificamente. Aí gente, o que acontece? Você precisa fazer uma tabela de preços, que inclusive, ai ela cortou aqui, inclusive a tabela de preços você pode fazer de duas formas, eu prefiro assim com a foto, mas você pode fazer assim também numa lista. Manda PDF, pode mandar o PDF sim, tá? Veja só, isso aqui gente, eu fiz rapidinho, no Word, super simples, eu fiz uma tabela, inseri uma tabela no Word, coloquei as imagens dentro da tabela e coloquei as informações aqui. É super simples, eu vou mandar. O que eu coloco na tabela de preços? Eu coloco o nome do produto, então por exemplo, caixinha Milk, 5 centímetros de largura por 5 centímetros de comprimento por 12 centímetros de altura. Ou seja, eu coloco as medidas, eu coloco algum tipo de acabamento que eu tenha que colocar e o valor unitário. Aqui, cabe uma informação, é valor unitário até, por exemplo, 30 peças. Se vocês tiverem um valor diferente para quando a pessoa encomendar 50 peças, você pode eventualmente colocar aqui o valor, valor unitário para encomenda de até 50 peças, sabe? Você organiza para a sua cliente, ela visualiza, ela vê o produto, tem as medidas, o acabamento e o preço para aquela quantidade específica. Coloque o maior número de informações que você puder nessa tabela de preços. Então, o que você faz? Você faz a caixinha Milk, sacolinha triângulo, centro de mesa? Você faz planner, agenda, caderno do bebê, diário do bebê? Como que você faz? Tá? Isso é bem legal de mostrar. Então, eu monto essa tabela, aqui vocês vão ver que está repetida a foto, porque enfim, né? Mas eu coloco quantas páginas forem necessárias e eu mando por PDF também. Carol, a minha cliente não lê PDF, daí você tem que salvar em JPEG. Eu vou ensinar vocês... Eu vou ensinar vocês...